Excelentíssimo Senhor Prefeito Clei Lima, meu Prefeito, Prefeito de Coração de Maria, juntos por um novo amanhã, querido Pastor Ariuto Oliveira, Pastor Gilmar Santos, um homem de fé que eu já soube aqui por grandes referências de populares aqui de Coração de Maria da vossa eficiência, da vossa habilidade no dom da pregação. Senhor Marcelo Pontes, Presidente do FNDE, Senhor Ministro de Estado João Roma, Senhor Ministro de Estado Milton Ribeiro, seja bem-vindo a Coração de Maria, demais prefeitos, secretários e autoridades aqui presentes. Quero fazer um cumprimento especial nesta tarde a todos os trabalhadores da educação, a toda a equipe de governo do Prefeito Clei Lima e a todos os presentes. Ontem me perguntavam se eu já havia preparado o discurso. E durante estes dias todos na companhia aqui do Pastor Angelino, muitos diálogos foram afinados, cada um a partir do seu lugar. E tem uma frase lá em Mateus 12, 3, que diz que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, nessa tarde de hoje, como de costume, já da minha pessoa, eu não preparei discurso, porque eu prefiro falar exatamente daquilo que vem do coração figurativo, daquilo que representa a pessoa e a história de Adilene Paim. Uma mulher que veio da baixa renda, uma mulher que vem de uma família do ex-prefeito Paim desta cidade, filhos de Maria do Sonho, e que ao longo do processo da história de afirmação de identidade em Coração de Maria, vem construindo uma história pautada em dedicação ao povo e em dedicação à política pública. Fui vereadora, depois secretária de assistência social por oito anos, e agora Deus me deu essa missão de direcionar a educação no município de Coração de Maria. E eu falo de Mateus 12, 3, exatamente por isso, porque o sentimento hoje é de alegria, de gratidão e de fraternidade. Gratidão por ter recebido a cada um dos senhores e senhoras aqui na nossa terra, a toda a formosa, ó cidade mariense. Felicidade por poder compartilhar de um momento tão importante para a Bahia, para o Brasil e principalmente para a Coração de Maria. Nesse sentido, eu quero deixar o meu abraço fraterno a cada um, a cada uma, agradecer a todos aqueles que compartilharam esse momento conosco e colaboraram para que eles acontecessem. E a gratidão tem que ser a todos de forma indiscriminada. Nesse sentido, eu quero fazer essa gratidão, destacando aqui o meu amigo Lã, que durante todos esses dias, Lã do Lava Jato Reis, dedicou-se aqui a organizar esse espaço, a deixar esse espaço brilhante e maravilhoso para receber a todos vocês. Agradeço também a equipe da professora Sílvia, que esteve aqui decorando conosco, nas pessoas da professora Sílvia de Roquete. Agradeço, enfim, de coração e tenham certeza que a gratidão que eu trago aqui do lado esquerdo do peito, reflete exatamente os sentimentos que permeiam hoje o meu coração figurativo. Sintam-se abraçados juntos por um novo amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.